Fala Galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, hoje mais um episódio de postagens engraçadas. Se você não assistiu o último vídeo que foi de tatuagens, só tem troço diferente e bizarro. Vou deixar o link aqui no cartezinho para você e no final desse vídeo também. Bem, isso aí, meus delongos, bora pro vídeo. Agora chegou o momento. Se você quiser trabalhar com ela, você tem que pedir pra ele, né? Não tirou. Vai que enganar uma garganta? Ela não! Ela vira, ela não! Mulher diz que foi atingida por chuva de cocô vinda de avião. Dois casos similares foram registrados na mesma cidade em um intervalo de três dias. A canadense Susan Allen passou por uma situação inusitada ao andar de carro com o filho, para curtir a tarde de verão na cidade de Kelowna. Kelowna? Sei lá. Sei lá! A mãe abriu as janelas e o teto solar do veículo. Mas quando parou em um sinal vermelho, ela foi pega de surpresa por uma chuva de cocô. Parecia uma rajada de cocô molhado e granulado. Você podia sentir as gotas batendo. Nós dois ficamos muito chateados. Eu chorei e não consegui dormir naquela noite. relembrou a mulher. Apesar de conseguir limpar o carro, Susan teve uma infecção no olho causada pelo contato com o esgoto, segundo um oftalmologista. O caso voltou a se repetir dois dias depois. Outro veículo passou pela mesma situação. A agência responsável pela supervisão da aviação civil no Canadá está investigando os episódios. Imagina você passeando com seu filho, é um dia muito feliz, vocês estão se divertindo. Mas de repente pelo calor ou o dia está muito abafado, você abre a janela, abre o teto solar e de repente é surpreendido com uma chuva de bosta. Na notícia ainda foi falado que foram registrados mais dois casos. Lá. Mas não é o único lugar. Chuva de cocô vira mistério na França. Olha lá. Chuveu bosta na véia. Ai socorro. Chuva de cocô estraga aniversário de 16 anos de garota. Ah. 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 Paineira gás contrata entregador. Requisitos. Carteira de motorista AB. Ficha corrida. Referências. Preferência que more no bairro Niterói. Que não seja manhoso. Tratar na rua. Trazer currículo. Guleirão aí Danilo aí nos treinamentos aí ó. Eita golfei da peste. Oxe. Tá furado aí o saco é. Vamos lá. Tá furado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eduarda, sai daí, Eduarda. Eduarda, sai daí, Eduarda. Tá falando não, Cristina. Tá falando que não vai sair. Eduarda, sai daí. Sai daí, Eduarda. Eduarda. Feira do Rolo São Carlos e região. Máquina usada. Não lava. Estamos vendendo porque compramos uma nova. A polia dela soltou, então ela não lava e nem se trifuga. De resto, você é no normal. Não entrego. E o preço é negociável. R$ 400,00. Se você compra uma televisão, é pra você assistir a bendita da televisão. Se você compra um rádio, é porque você quer ouvir o rádio. Se você comprar uma câmera fotográfica, você quer que a câmera tire fotos. Agora, comprar uma máquina de lavar que não lava, por R$ 400,00. Pra que curso de engenheiro, se nós tem mais ideia que a NASA? Desde que brasileiro conheceu a garrafa PET, ela não tem sido apenas pra guardar refrigerante e água na geladeira. Além de ajudar na iluminação, impedir que você se queime na fritura e desitupir vaso sanitário, é eficiente também como coador. Se você tá tendo um péssimo dia de trabalho, lembre-se desse cara, que morreu trabalhando e ressuscitaram ele pra voltar a trabalhar. Eu gostaria de dar uma olhadinha nos vasos sanitários à venda. Temos esses modelos. Mas são todos iguais. Não tem nada de diferente? Sim. Claro que sim. Agora eu sei pra que serve o último degrau. Pronto. Agora eu vou mijar pra ir dormir. Vai, vida. Escoca os dentes também, viu, amor? Eu não. Ninguém vai me beijar. Porco morre de facada. Não de sujeira. A NASA precisa estudar o brasileiro urgentemente. Gente, meu pai é dono de uma funerária. Estamos passando por dificuldades. Eu agradeceria muito se vocês morreram. Ou uma... Se alguém pro meu pai ter que enterrar. Funerária com caixões bonitos e de alta qualidade. Obrigado desde já. Proibido dos animais na praia. Praia limpa? Responsabilidade de todos. Desculpa sua. Como demoto, então... É uma via movimentada? E aí, como é que tá a situação? Tá com medo de passar na pinguela ou já acostumou? Eu vou ser rica um dia. Vou trabalhar pra sempre? Ai, que merda. Vai ser com atendimento ao público? Meu Deus, meu Deus. Você tem certeza disso? Ai, que merda. Olha o vídeo. Olha o vídeo. Olha o vídeo. Olha o vídeo. Seu Paulo, bom dia. Olha só, eu não fui trabalhar. Aconteceu um lance aqui grave aqui na minha família. Meu filho foi fazer um assalto com o meu gerro. Tá todos dois sumidos. Eu tô aqui desesperada procurando ele. Não sei onde que ele tá. Não tenho condições de trabalhar, tá? Tá bom, não tem problema não. Amanhã, depois da manhã, a hora que você vier trazer a carteira pra dar baixo, depois do enterro, você pode passar aqui e trazer a carteira pra dar baixo, que a loja que se for assaltar foi a minha. Eu matei os dois. Vai embora, pelo amor de Deus. Bota esse bicho pra rua, Luana. Ele quer entrar aqui. Você acredita que encontrei um animal com a sua cara? Com a minha cara? Estilo de bicho que eu gosto? Ou com a minha personalidade? Não. Literalmente, é a sua cara. Literalmente, é a sua cara. Música Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, fiquei com Deus. Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma